Música Olá, está no ar Orofina em Campo Especial com as principais reportagens exibidas durante a semana. Veja só os destaques de hoje. Seleção do rebanho holandês transforma a produção leiteira em propriedades de Goiás. Saúde impulsiona ganho de peso em granja de Minas Gerais. Música Bom dia. Vamos mostrar nesse início de programa a eficiência leiteira de Goiás. Um de cada 10 litros de leite produzido no Brasil vem do estado, que tem hoje um rebanho de cerca de 4 milhões de vacas, sendo mais da metade em lactação. Para conseguir esses resultados, os pecuaristas desta região acompanharam as tendências de mercado e investiram em tecnologia e seleção genética. O rebanho é 100% holandês. Raça de forte aptidão leiteira, que conquistou o centro-oeste e a fazenda Sol Dourado. Por aqui, desde cedo, existem cuidados e alimentação especiais com os bezerros. Os machos logo são vendidos. Já as fêmeas são separadas em lotes de acordo com a idade e peso, até apresentarem o primeiro cio. Para manter a genética, de ponta, as vacas passam por protocolos de reprodução com a linha ourofino. Para evitar infecções, é usado o desinfetante CB30TA para limpar o aplicador do dispositivo sincrogeste. Com isso, a gente pode trazer genética do Canadá, onde existe o melhor holandês do mundo. A gente está com esses lemparos aqui. A gente está trabalhando com o sêmen desses touros canadenses através dessa técnica. O casco é importante para manter a saúde em dia. Por isso, é feito o cascamento preventivo de todos os animais. Com o tripé, sanidade, reprodução e nutrição, o leite de qualidade já está quase garantido. Outros investimentos da fazenda são a tecnologia da ordenha, que registra o que cada animal produz e a mão de obra capacitada. Serleide veio da Bahia para conquistar uma profissão. Gosto de trabalhar aqui na ordenha, faço duas ordenhas. Ligo para a Bahia e falo para a minha mãe que aqui é bom demais. O leite A da Fazenda Sol Dourado ainda passa por testes de qualidade em laboratório e recebe cuidados com a pasteurização e homogeneização, antes de ser envasado com a marca Quality, em três diferentes tipos, integral, semidesnatado e desnatado. O leite também vira coalhada de sabor natural e frutas. É o leite com mais qualidade, porque o leite de qualidade é um leite de ótima qualidade. Um leite que pode estar à sua mesa com garantia. É importante investir hoje em sanidade e reprodução aqui, em parceira Corofino? Com certeza. Tanto aqui quanto qualquer fazenda de sanidade e reprodução é básico. E a gente tendo um aliado para trabalhar, que a gente fica aqui na fazenda, sabendo que tem alguém lá fora pesquisando para trazer para cá, é muito importante isso. Outro exemplo de sucesso leiteiro em Goiás é a agropecuária Irmãos Chiari. A propriedade trabalha com a seleção do gado holandês e girolando e mantém dentro da fazenda uma central que oferece ao mercado técnicas de reprodução, como a fecundação in vitro e transferência de embrião. Segundo o IBGE, existem mais de um milhão de propriedades leiteiras no Brasil, sendo somente em Goiás 60 mil fazendas. A produção goiana é de 3 bilhões de litros de leite por ano, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional. Esses resultados são possíveis pela pecuária de alta tecnologia do Estado. A agropecuária Irmãos Chiari é referência na seleção de animais. O grupo trabalha com a raça holandesa em Fristol e girolando a pasto. A gente trabalha com as duas raças, pensando principalmente no comércio de genética. A gente tem o gado confinado, o gado holandês principalmente, pensando mais na venda de genética para cliente, alguém quer fazer girolando, meio sangue, e holandês puro. Então tem alguns produtos de embrião importado que estão lá também. E o girolando a pasto, a gente pensa na venda de genética também, mas a gente pensa mais na produção de leite. Eles querem multiplicar o melhor. Parte da genética da propriedade vem do trabalho da Sanvete Embriões, que em laboratórios dentro da fazenda, realiza técnicas de reprodução, como a fecundação in vitro e a transferência de embriões. A FIV tem a vantagem de você ter um volume maior, é o cliente que determina a quantidade de vaca e a quantidade de receptora. Já com técnicas também de vitificação, de congelamento já no mercado, que já tem resultados bons, índices bons. Mas a gente utiliza bastante o embrião de TE para colocar em congelamento. Então ele pode estar programando de coletar, congelar e descongelar à medida que ele tiver as receptoras disponíveis. De volta ao campo descobrimos outros investimentos do grupo. O que sobra das lavouras serve para a ração. O trabalho a pasto é diferenciado por aqui. Além da divisão em piquetes, a forragem recebe água de pivôs. E a estrutura de assombramento e de bebedouros do rebanho são móveis. Tanto para custo da implantação, a gente não precisa ter um bebedouro por piquete, tanto para também não estar matando o capim. Então no bebedouro móvel a gente consegue colocar ele em lugar diferente e no próximo passeio esse animal não vai estar bebendo água pisando no barro. O investimento em sanidade bovina também não pode faltar. Para tratar problemas do dia a dia são usados o antibiótico orotetrapluzeliá e o anti-inflamatório maxicã. O carrapato é combatido nas vacas secas e nas novilhas com o Fluatac Duo. O Fluatac tem formulação exclusiva. É a combinação de Fluazuron mais Abamectina. Única no mercado, onde o Fluazuron vai estar controlando os carrapatos e a Abamectina vai estar vermifugando o gado. Então você vai estar fazendo dois ataques em uma aplicação contra parasitas externos e parasitas internos. e quebrando o ciclo desses parasitas na propriedade. Com tantos cuidados, o resultado vem na Ordenha, com média diária de 28 quilos de leite das vacas holandesas e 21 quilos de leite dos animais girolando. Canela é destaque, com 21 mil quilos de leite somente em uma lactação. A gente gosta muito dos produtos do Orofino e também da assistência do pessoal do Orofino, que eles dão muita atenção para a gente aqui. E os produtos do Orofino tem funcionado muito bem para controle de carrapato. A gente tem usado bastante também a Oro Tetra, para controle de tristeza parasitária. E tem dado bons resultados para a gente. Não tenho o que reclamar desses produtos aí não. É hora de falar de gado de corte no Orofino em campo. Guzerá, raça rústica que é boa produtora de carne e é criada em várias regiões do Brasil, como é o caso da Fazenda Negrinha, da marca Sol Guzerá, que fica na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os troféus são marcas de uma história de sucesso do criatório marca Sol, desde os tempos em que o limosã pastava por aqui. Hoje o destaque na Fazenda Negrinha é a raça Guzerá. O grupo tem seis fazendas em diferentes estados, sendo a Negrinha referência no Oeste Paulista, pela diferente raça bovina. Ela é provinda da Ásia, da Índia, do deserto de Cancrejo, e veio para o Brasil, e é bom que é uma raça muito rústica. Pelos 800 alqueires da propriedade de Parapuã, são criadas cerca de 1.500 cabeças de Guzerá. Para a boa saúde dos animais, é usado o Master LP 4% para desverminar. Outro aliado importante para livrar os touros que vão a leilão dos parasitas externos é o Colosso Pulverização. A gente também combate, no gado nosso do leilão, com o Colosso Pulverização. Então a gente vai, prepara, pulveriza o rebanho inteiro, bem pulverizado, e também seleciona rapidamente. Aqui na Fazenda Negrinha, além de cuidar da sanidade, eles também se preocupam com a reprodução dos animais e utilizam a linha hormonal orofino para melhoramento genético do rebanho. O trabalho desenvolvido com o plantel passa por cria, recria e venda de touros por origem. A gente usa o produto da orofino na sincronização, primeiro pelo acompanhamento dos técnicos, que eles vão até a nossa propriedade, a gente usa adequadamente, e o índice de preencheza é o mais importante dos produtos. Então a gente atinge 52%, 53% em ATF. Se a farmácia está vazia, a administração entra em contato com a canda de Presidente Prudente, que logo traz a encomenda, produtos orofino para os principais problemas. A fazenda também faz parte do SIGA, Soluções Integradas em Gestão Agropecuária, programa da Orofino, que capacita os trabalhadores rurais. Sempre a gente está olhando para saber certinho que tipo de produto usar e qual tipo de deficiência o animal tiver. A gente passa aqui na fazenda a cada 15 dias, fica o dia inteiro orientando os funcionários da fazenda como usar o medicamento, o melhor aproveitamento desse medicamento. Quando você tem qualidade, você tem resultados. Então nós queremos colher resultados e estamos colhendo resultados, tanto na parte de vermífico, tanto na parte de aspersão e tanto na parte agora de ATF. E olha só, a Alvorada, importante grupo do Centro-Oeste junto com a Orofino, vai realizar no próximo sábado uma palestra sobre a importância do bem-estar para os bovinos. O evento acontece na loja de Barra do Garças, ao meio-dia. Mais informações no telefone que aparece na tela. Pausa rápida para o intervalo e veja daqui a pouco. Equínos no Orofino em Campo, assista a uma entrevista sobre a raça de cavalo puro-sangue lusitano. Lepecid é o melhor. É o bicho contra a bicheira. Invista na qualidade e na rentabilidade do leite. Com Mastifim e bem forte PPU, não tem mastite. E na secagem, você conta com Mastifim vaca seca. É como eu digo, se é Orofino, é certeza de qualidade. Há mais de duas décadas, a Orofino garante a saúde animal, oferecendo as melhores soluções. É o caso dos equínos. Seja no trabalho, nas competições ou na companhia. O cavalo é o companheiro que recebe atenção e carinho. Para proteger este amigo e buscar o melhor desempenho, a linha Orofino é completa, com destaque para o controle dos parasitas. O Moxiduo é o mais novo produto. Com ele, a Orofino oferece o melhor protocolo sanitário de vermifugação para a sua propriedade. Orofino, saúde animal, cuidando do campo e assim sempre na vida da gente. E é o que eu digo, com Orofino, você sempre ganha. Participe do Mega Concurso Cultural da Orofino e concorra ao novo Uno Vivace, TVs LCD e tablets Samsung Galaxy. É só preencher o cupom com seus dados e uma frase com o tema O que o agronegócio representa na vida da gente? As duas melhores ganham o carro e os demais colocados as TVs e os tablets. Vá até a revenda mais próxima e saiba mais. Participe! Para abrir esse segundo bloco, vamos rever uma entrevista feita com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo da Raça Puro Sangue Lusitano. Vamos falar um pouco sobre esses animais que tem a criação mais concentrada aqui no eixo São Paulo do Sudeste. O objetivo da Associação é popularizá-lo pelo país. Exatamente. O objetivo da Associação nesses anos aí de gestão, nos próximos anos é justamente divulgar a raça lusitana por todo o Brasil. Porque é uma raça muito pouco conhecida fora aí do Sudeste como você colocou e também é uma raça que é muito versátil e muito pouca gente conhece essa versatilidade do cavalo lusitano que pode ser utilizado não só em modalidades como adestramento, mas também na lida com o campo, em esportes que envolvem manejo de gado, enfim, é uma raça bastante versátil. Vamos falar a respeito também sobre as características dele, as qualidades que ele tem. Quais são esses pontos que o senhor destacaria? Bom, eu acho que o ponto número um do cavalo lusitano é que ele tem origem no primeiro cavalo que foi montado na história da humanidade, né? Então, e o tipo de seleção que foi feita é um cavalo que ele é muito como é assim, dócil e quer sempre agradar o cavaleiro. Então, ele vai bem em diversas modalidades hípicas justamente porque ele tem vontade, é um cavalo que não refuga obstáculo, que não, como é que fala, aceita qualquer tipo de desafio, né? E a sua seleção também fez com que ele tivesse uma versatilidade. Você tem um tipo de cavalo que tem um centro de gravidade mais próximo do chão que serve aí para lida na fazenda, maneio de gado, nas provas de equitação de trabalho que é uma modalidade mundial que ainda está pouco divulgada no Brasil e também você tem um outro tipo de cavalo que é um pouco, um tamanho um pouco mais elevado que serve aí para o adestramento e até para provas de salto. Ele é multifuncional. Exatamente, é uma raça bastante versátil. E ela, às vezes, é muito confundida pelo país com outras raças. O que diferencia ela das outras? na verdade, o puro sangue lusitano tem a mesma origem do cavalo espanhol. E a Espanha difundiu mais a raça e o nome andaluz que é da Andaluzia ali é bastante difundida não só no Brasil mas também nos Estados Unidos. Mas hoje você tem duas raças que é o puro sangue lusitano que é essa raça que é criada aqui no Brasil que tem a origem em Portugal e você tem a pura raça espanhola. A diferença das duas a origem é a mesma mas num determinado momento o lusitano continuou selecionando muito pela funcionalidade principalmente no toreio a cavalo que quando fala torada as pessoas às vezes pensam na torada a pé. Você tem o toreio a cavalo onde o toreiro está montado no cavalo e ele lida com o touro bravo dentro da arena. E isso fez com que você tenha um cavalo que tenha um grande poder de propulsão e também de mudanças de direção bruscas e com muita agilidade em espaços pequenos. Se você for pensar isso na lida do gado na fazenda é muito importante. E como que está o mercado hoje do cavalo para o sangue lusitano no Brasil? A parte de venda de compras e também a parte de reprodução que cada vez mais se populariza no Brasil. Então está em franca a expansão com esse trabalho que a gente está fazendo de divulgação para todo o Brasil a gente tem a entrada de interessados de vários estados o último leilão virtual que aconteceu entraram oito novos criadores de Mato Grosso do Sul de Minas Gerais a gente já tem um núcleo no Pará então é uma raça que está sendo conhecida e está em expansão em franca expansão. E além de divulgar a raça pelo Brasil a associação também realiza eventos também neste ano de 2013 tem vários. Sim, os eventos são muito importantes para as pessoas conhecerem o cavalo e para os próprios criadores aferirem a qualidade da sua criação e poder trocar ideias. A associação de agora até o final do ano tem cinco eventos importantes onde você pode ver o cavalo trabalhando em diversas modalidades na equitação de trabalho no adestramento provas de salto provas morfológicas. Para se informar sobre os eventos para se informar também sobre a raça como que os interessados que nos acompanham podem fazer? Podem acessar o site da associação ou através do telefone também podem ligar e ter todas as informações. Vocês prestam apoio para a pessoa que quer iniciar a criação? Sem dúvida um dos objetivos também da associação é prestar um pós-venda para esses criadores novos auxiliar de qualquer forma que ele necessite para que ele possa desenvolver o esporte que ele queira equitação de trabalho salto adestramento enfim nós temos hoje lusitanos participando de provas de rédeas competindo de igual para igual já com os crioulos e com os quartos de milha enfim a pessoa que adquirir tem total apoio da associação para conhecer a raça e para poder se integrar a essa família do cavalo lusitano. Muito obrigado pela presença aqui no Orofino em Campo Orfeu Ávila Jr que é presidente da associação dos criadores de cavalos puro sangue lusitano muito obrigado mais uma vez. eu que agradeço e aos telespectadores que estão nos assistindo que não deixem de conhecer o cavalo lusitano porque é uma raça maravilhosa. O mercado de suínos está cada vez mais aquecido no Brasil mas para aproveitar as oportunidades os produtores precisam ter uma grande estruturada com animais saudáveis como é o caso da fazenda Sertãozinho de Minas Gerais. O trabalho agropecuário é simbolizado aqui por este jequitibá árvore forte e robusta a altura 26 metros seis homens são necessários para abraçá-la uma história de mais de mil anos que compõem a paisagem da bela fazenda Sertãozinho no sul de Minas Gerais. A propriedade tem um milhão e meio de pés de café os grãos são descascados separados das impurezas e selecionados por tamanho peso e cor o ideal é o chá. Um café bom para exportação ele tem que ter peso uma uniformidade nos grãos uniformidade na seca que ele não pode ter manchas e tem que ser todos os grãos de cor preta cor verde de café verde tem que ser separado todos os grãos que não atendem essas características vão estar contaminando a bebida desse outro café café especial. Café torrado e moído é hora de saborar a bebida em várias partes do Brasil A torrefação pensa nesse consumidor em atender e chegar nesse consumidor que quer um café com qualidade Parte da qualidade do café cultivado vem do adubo orgânico feito dos dejetos da suinocultura criação de 6.500 cabeças que recebe cuidados desde cedo para ter uma boa saúde a higiene é diária com o uso do desinfetante glutaquate Na maternidade os leitões estão sensíveis e precisam de uma temperatura maior que a das mães Outro cuidado é com a diarreia provocada pelas coxidioses que são prevenidas com o uso do isococx pigdozer O isococx é importante porque ele previne a coxidiose suína que é uma importante causa de diarreia em leitões a partir da primeira semana de idade de vida do animal e a coxidiose ela acaba causando perda de peso do animal perda de desempenho e lá nas fases posteriores na recria na engorda esse animal ele vai ter um reflexo dessa perda de peso que ele teve na maternidade em função da coxidiose A principal vida útil do animal é a sanidade a limpeza o cuidado com o animal se você vai fazer uma aplicação do produto fazer bem feito a parte inicial do animal é muito importante para a vida útil dele então isso a gente procura fazer aqui dentro da maternidade garantido o desenvolvimento o trabalho é focado no ganho de peso nas etapas finais a ração da recria recebe a adição do antibiótico doxifim para o controle das doenças respiratórias já a terminação tem o melhor rendimento da carcaça com o aditivo ractosuin o resultado é a comercialização de mais de mil toneladas de carne suína por ano hoje o mercado exige um animal pesado mas não um animal gordo ele exige um animal saudável sem gordura e o ractosuin é muito importante nessa parceria porque aqui nessa fase ele entra aqui e ele faz o animal ter uma carcaça enxuta uma carcaça magra que hoje o mercado prioriza esse tipo de carne esse tipo de animal lá animal que tem uma boa conformação de carcaça uma boa carcaça sem gordura e o ractosuin nesse sentido é imprecedível e vamos a Ribeirão Preto no interior de São Paulo para falar de agricultura essa região concentra o maior setor sucro-alcooleiro do país para ter mais eficiência de produção o centro de pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas desenvolve estudos sobre a cana-de-açúcar o Brasil é o maior produtor de cana e o primeiro do mundo na fabricação de derivados como açúcar e etanol para alavancar ainda mais a cultura o Instituto Agronômico sediado em Ribeirão Preto interior de São Paulo realiza projetos de pesquisa com a planta em diversas áreas como melhoramento genético fertilização e adubação esta equipe técnica estuda a eficácia dos maturadores substâncias químicas que atuam na gema pical da cana para amadurecê-la mais rápido e assim antecipar a safra ao invés de você colher essa cana digamos exemplificando em maio você tem como colher essa cana em abril com a mesma quantidade de sacarose que ela estaria naturalmente em maio a eficiência de substâncias para o controle de plantas daninhas é outro ponto analisado pelos profissionais 41 aqui na área experimental também são feitas pesquisas com a seletividade dos herbicidas o objetivo é levar informações ao setor sobre as variedades da cana e seu comportamento com a aplicação dos produtos o produtor conhecendo a característica do cultivar e a sua sensibilidade ao herbicida que ele está utilizando ele vai poder alocar aplicar naquele talhão um herbicida que seja mais seletivo a cultivar dele entre os herbicidas seletivos testados estão aqueles com base de diuron e hexazinona uma boa parte dos cultivares de cana ele dá um certo amarelecimento natural ele é um inibidor do fotossistema 2 os dois ingredientes ativos inibem o fotossistema 2 então é natural que a cana ela apresente um certo amarelecimento talvez em torno dos seus 10 20% no início mas em torno de 30 40 dias já não se observa mais esses sintomas e você percebe que a cana ela perfilha ela cresce normalmente e dificilmente nos testes que eu fiz nós não encontramos queda de produção ou teor de sacarose no uso desse produto a Orofina Agrociência possui portfólio de produtos com estes princípios ativos dentro da linha de produtos da Orofino para a cultura da cana de açúcar nós temos o nosso herbicida demolidor BR a concentração do princípio ativo que no caso do demolidor BR é o diuron mais a hexazinona quando comparado com os demais produtos do mercado ele possui a sua concentração 5% maior e isso traz um benefício para o produtor que ele vai ter um maior custo-benefício ligado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo o Centro de Cana contribui para o crescimento do setor sucro-alcooleiro do país é um centro que conta com um grande número de pesquisadores que tem como objetivo desenvolver novas tecnologias para o setor sucro-alcooleiro visando sempre melhorar a produtividade desse setor Já que o assunto é agricultura atenção produtores começa amanhã em Ribeirão Preto a Agri Show uma das maiores feiras do agronegócio no mundo o evento tem exposição de máquinas e demonstrações de campo além de muitas negociações entre produtores empresas Orofino em Campo vai marcar presença na Agri Show amanhã não perca o nosso programa ao vivo direto da feira ao meio de 45 e 5 e 5 da tarde horário de Brasília e acompanhe o que foi destaque hoje no Orofino em Campo especial Linha de Reprodução Linha de Reprodução Orofino incrementa a prenhês do gado de leite de corte CB30TA serve para desinfectar o aplicador do dispositivo cicrogeste Orotetra PlusLA antibiótico com ação anti-inflamatória anti-inflamatório Maxican injetável Colosso pulverização com aticarrapatos berne e mosca dos chifres No controle dos parasitas externos e internos Master LP Actosuin aditivo nutricional para melhorar a conversão alimentar e a quantidade de carne magra dos suínos Doxifin para o controle de doenças respiratórias Isocox Pigdozer agente anticoxidiano que age em todas as etapas de vida do parasita é importante sempre consultar um técnico e seguir as doses e recomendações de Bula e este programa fica por aqui mas você pode a qualquer hora acompanhar a gente pela internet basta acessar os sites canalorofino.com youtube.com barro orofino agronegócio participe também mande fotos dúvidas e sugestões você tem duas maneiras pelo 0800 941 2000 ou pelo e-mail orofinoencampo arroba orofino.com tem você um excelente domingo e aí o